E aqui é meio escasso do tipo, desse lado. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, esse negócio é muito bugado aqui. Ah, é muito pouco fôlego, né, molequinha? Duas coisas já estão morrendo. E tem que pegar as coisas do chão, tá melhor? A gente vai conseguir pegar também. Ixi, tem que fazer outra. É muito bom, é muito bom. Eu faço aqui. Então, mas a gente tem que... Cara, eu consigo fazer um baú para 40 e 40 objetos. Pode fazer. Mas eu preciso de casca de coisa lá. É, então. É, não conseguiria, né? Conseguiria, né? Conseguiria, né? Tô ligado. Por isso que ele quer ir para a gente, tem que lá. Cara, não tem fibra de novo. Olha o louco, bicho. Não consigo fazer, não tem fibra. E aqui é meio escasso de fibra, né? Esse lado de cá. Olha os bichões, olha a aranha lá. Aqui, olha a aranha. Do lado de lá? Uhum. Ela vem até aqui, olha lá. Ah, não vem. Ah, não vem não. Vem, 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 vem. Ela veio. Nossa, a de ontem não veio. Mentira, cara. Ai, fodeu. Ah, eu tô bravo. Ah, mano. Ah, ela está bom um pouquinho. Estragou nossa ilha. Nossa, a sério, cara. Ela veio muito. Ah, fiquei triste, olha. E agora? Eu vou ter que tirar daqui, vou tirar daqui. morri esse anísio real e já fica campeirando para final até você você já era vou nascer longe para caramba E aí e aí daqui só vai para cá e aí você jogou que foi a janela eu ganhei e aí Eu não sou o Pinky. Minha mochilinha. O que é... O que é Swap? Ai, que suco, cara. Deus do céu, mano. Que susto. De verdade. O que é Swap, Tim? Swap? Aham. Vou dar Swap. Pra fazer o que? Puta, nossa. Longe pra caceta. E de noite, o que que eu faço? Essa lonjura. Ah, mano. Tem que tirar essa aranha daqui, cara. Nossa, mano. 450. Longe pra caceta. Alguém maldito, mano. Tem nem pedra pra jogar nela. Deixei todas as pedras, tudo no... No bolzinho. Que raiva. Que raiva. Ela vem aqui. Eu quero que ela venha aqui. Cara, tá camperando muito... Cara, tá camperando muito... Boa jogo. Boa jogo. Oh, não é que essa atualização que ela pulou então. Porque ontem ela não pulava, cara. Olha lá. Ah, não conseguiu pular esse pedacinho. Ah, ela consegue atravessar tranquilo agora. Ah, ela consegue atravessar tranquilo agora. Ah, ela consegue atravessar tranquilo agora. Hum... É... Vou pegar minha bolinha. Ai, não veio aqui. Pega nós aí agora ou... Pronto, ela já atravessou pro outro lado. Pronto. Vou pegar minhas coisas. Bom, beleza. A gente vai ter que fazer um... Um cercadão aqui, ó. Let there be light. Tem que fazer um cercadão daqui assim, ó. Fechar essa partezinha aí. Não tem jeito. Bora. Tem que achar o meio. Isso aí. Ah, um base. Uhum. Tchau. Tchau.